Fala aí pessoal, beleza? Sou o DbG Gamer e eu trago mais um vídeo de COD Mobile. No vídeo de hoje eu vou estar conferindo todas as olhetas que vão chegar nesta Season 6. Eu tô com o vídeo aqui rapaziada, graças aí ao nosso querido Morda Blast, eu vou estar deixando o link do canal dele aqui na descrição. Ele é um vazador de conteúdo que posta conteúdo muito top, muito vazamento aí do COD Mobile, certo? Então vamos lá rapaziada, vamos verificar aí todas as olhetas que vão chegar, né? Começamos aí com a roletinha do Templar, o Mítico, né? E com a PP19 Bison Lendária. Achei ela bem maneira, já tem uma lendária aqui. Então se eu tirar ela... Não vai valer a pena, né? Porque eu gostaria de ter armas lendárias que eu ainda não tenho, né? Mas vamos tentar a sorte mesmo assim, principalmente pra pegar o Templar aí. Mítico, rapaziada. Ele não tá conseguindo abaixar ela. Olha essa Arctic 50 aí, épica. Que bonita, hein? Show de bola também. Temos aí um achado do combate. O emote. O emote tá da hora também, vai. Olha essa espada, que maneira. Parece a espada do Ares, da Liga da Justiça. Tem gente muito maneiro também. Skinzinho do carro. Templar, o Mítico, rapaziada. Ele não conseguiu mostrar porque não tá fazendo download. Aqui já é outra roleta, temos esse personagem aí. O que é que tá maneiro? Temos aqui o 141. Nossa, eu gostaria muito de pegar essa arma, hein? Uma das roletas é que eu vou tentar a sorte, rapaziada. Quilo 141, ela é meta absoluta ali no multijogador. Então, é uma boa ali se conseguir pegar lendária, né? Mais por causa do efeito, né? Que eu acho o efeito bem maneiro. Não que tenha vantagem, né, rapaziada? Mas, assim, mais por causa de boniteza mesmo. Do efeito, né? Skinzinha do carro também tá da hora. O emote bem maneiro também. O personagem chama Quest. Agora até... Nossa, XPR lendária, rapaziada. Cara, tô usando bastante aí a XPR no Battle Royale. Seria uma boa se eu pegasse essa skin. Nossa, outra roleta aí que eu vou tentar a sorte também, junto com a Kilo 141. A mira de ferro... A mira, né, da... Luneta, né, da XPR tá bem visível. Tá muito boa, tá limpa. Então, com toda certeza aí, pra quem usa sniper no Battle Royale, a XPR é meta absurdo. Vale a pena pegá-la, assim. As outras skins ali, com a 24, temos esse emote aí. Tá mais, assim, padrão mesmo, assim. Tá daorinha. Cara, XPR Kilo 141, nossa. Molotov, o arco e flecha. Skin da personagem, ele tá bem daorinha também, tá maneiro. Outra roleta aí da Grau 556, né. Lendária. Tá bonitona também. A mira de xerro dela, ele vai tá mostrando aqui agora. Nossa, a mira de xerro tá perfeita. Temos aí o personagem, né. A personagem tá bonita também, achei da hora. O emote. E aí, rapaziada, já pensou, velho, qual bolita que vocês vão tentar a sorte aí, ou até mesmo zerar? Cara, a da Kilo, a da XPR, dessa Grau 556, tá show de bola, hein. Da Grau 556 tá mais, assim, por causa da arma mesmo, tá. O personagem tá daorinha também, mas só uso o Ghost Lendare, então... Aí temos outra roleta, né. A Mech 10, Mítica, ela... Confirme pra mim, ela vai tá voltando ou essa Mech 10, Mítica, é nova? Acho que é nova, né. Caraca, que da hora, o jeito que coloca a munição, velho. Acho que essa Mech 10 aí é nova. É, é verdade, tá voltando não, ela é nova. Cara, o personagem, ele tá da hora. O nome do personagem é Salah. É o atacante do Liverpool. Os caras colocam o nome do cara de Salah. Eita, mas tem essa outra... Ah tá, essa daqui é a... Roleta pra você obter os cartões Míticos ali. Ela tem uns cartões de visita, a skinzinho da... Nossa, a skin da moto, rapaziada, a moto voadora. Maneiro. Aí tem um pingente ali. A skinzinha do jato. Show de bola. Ah tá, verdade, rapaziada. A Mech 10, Mítica, é uma arma nova. Já a M13 Mítica, ela está voltando. Ela vai voltar nessa season. M13 Mítica. Essa roletinha aí vai estar voltando novamente. Se eu não me engano, eu dei 5 ou 6 giros nessa roleta. Tomara que apareça aí... É... Os itens ali como recebido já, né? Pra mim tentar a sorte pra pegar essa Mítica. M13 full hipfire no Battle Royale é um absurdo de forte. Eu tenho uma M13 lendária. O hipfire no Battle Royale é bem fortinho, a M13. Essa Skies eu tenho ela. É bem maneira. Bonita essa M13, hein? Caraca, tem contador de esquivinha em cima dela. Show de bola. Show de bola. Esse personagem vai estar voltando aí também, rapaziada. A Sofia lendária. Caraca, eu nem sabia que essa roleta ia voltar. Pô, o Ghost matou o pai aí da Sofia. Por isso que ela arremessa a paca ali no Globo do Ghost. Ela vai estar voltando aí pra quem quiser pegar ela. Aproveita aí o CP em dobro, né? Nas compras. O efeito é bem maneiro, hein? Tá mostrando aí todos os itens que vão vir na roletinha da Sofia, né? Sofia lendária junto com a M13 Mítica vai estar voltando aí nessa Season. Eu tive interesse, bastante interesse na roletinha da Kilo 141 e na da XPR. Principalmente na da XPR, rapaziada. A Grau 555 também tive interesse, mas não muito igual eu tive aí na da XPR. Nossa! Espero aí pegar ela. Deixem nos comentários qual roleta você vai zerar ou qual roleta você vai tentar a sorte. Desejo boa sorte pra todos vocês. Então finalizamos o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like. Se inscrevam no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho